Mais uma vez, a Volkswagen superou as expectativas com o lançamento do novo Polo 3 cilindros. Um carro 1.0 que se comporta como um 2.0. Sua mecânica é derivada do up e mesmo com peso adicional, teve um desempenho similar. O responsável por isso foi o motor 1.0 TSI, que proporciona força para o carro nos momentos necessários. O nível de torque foi antecipado em relação aos primeiros ups. No nosso teste, avaliamos a versão mais completa. Seu câmbio automático tinha seis marchas e ainda permitia a troca manual. Um ponto que chamou a atenção foi que as respostas eram instantâneas, tanto nas marchas ascendentes quanto descendentes. Isso faz o novo Polo um carro extremamente esportivo. Quanto à economia de combustível, ela não deixou a desejar, porém esperávamos mais por ser um veículo equipado com injeção direta e superalimentado. Isso poderia ser melhorado com um aumento no número de marchas. Os coxins do veículo, ou seja, sua proteção contra vibrações, são melhores do que a do up, o que proporciona uma melhor dirigibilidade. Esse Polo tem freios a disco e com dimensões generosas. Eles apresentaram eficácia durante o trajeto e não fizeram nenhum ruído característico das pastilhas que compõem seu conjunto. A suspensão é bem dimensionada em relação à curva dos amortecedores e das molas. Além disso, a carga desses dois componentes é mais elevada e isso não compromete o conforto e ainda mantém boa estabilidade nas curvas acentuadas ou terrenos irregulares. Logo, quando o carro passou por lombadas e pisos assimétricos, não transmitiu as vibrações sofridas pelos pneus para os ocupantes. Os bancos traseiros têm bom espaço, cintos de segurança de três pontos para os três ocupantes. E uma das melhores partes é uma configuração especial do Polo Brasileiro. Há uma saída de ar-condicionado atrás, o que proporciona conforto para os ocupantes. E ainda há uma entrada USB. Isso é sempre muito bem-vindo. O banco do motorista também é confortável e tem opções de distância e altura. Seu painel é um show de estilo. Ele tem várias configurações e à noite o seu brilho aumenta. Porém, se isso fugir do gosto do motorista, existe a opção de escurecê-lo e apenas deixar o velocímetro visível. Uma boa decisão da Volkswagen foi colocar o CD Player no interior do porta-luvas, o que não descaracteriza a tela de 8 polegadas do sistema multimídia. Seu GPS é eficaz, funciona por comando de voz. O porta-malas tem volume generoso e pode aumentar. A cobertura do estepe se desloca para baixo. A conclusão da equipe 100% motor foi que o novo Polo é um carro com ótima performance. Ele provavelmente fará os seus concorrentes repensarem os próximos lançamentos.